Mas antes de você me amar, ele já estava me amando O nosso amor é como o Romeo e Julieta, não pode ser tão grande Oi galera, eu sou a Adriana E eu sou o Paulo, da banda Swing do Amor Nós estamos com o Odinho Com o DJ Val que faz O melhor do pregamento DJ Val, arrebitando com você Explica-me por que razão você só quer acabar Será que não quer esta noite ser a minha namorada? O tempo já está passando, fico desesperado Por isso não me deixe só, não quero este sofrimento Só você não vê que minha vida não é estar do teu lado Agora me diz que tem outro homem que quer ser teu namorado Mas antes de você me amar, ele já estava me amando O nosso amor é como o Romeo e Julieta, não pode ser tão grande Por isso eu quero que você saia da minha vida Só vem pensar que vou ficar sozinho e ele pra sempre em teus braços É grande meu amor, mas logo por favor eu te quero a cada instante Eu quero que você queira convidar Que tu és minha querida Será que ele te dá amor mais do que eu? Isso não é possível Ele não quer te amar, ele só quer te enganar Bota calma minha alma Não importa quanto tempo passe, serás sempre minha amada Swing do amor Explica-me por que razão você só quer acabar Será que não quer esta noite ser a minha namorada? O tempo já está passando, fico desesperado Por isso não me deixe só, não quero este sofrimento Só você não vê que minha vida não é estar do teu lado Agora me diz que tem outro homem que quer ser teu namorado Mas antes de você me amar, ele já estava me amando Nosso amor é como Roma e Julieta, não pode ser tão grande Por isso eu quero que você saia da minha vida Só vem pensar que vou ficar sozinho e ele pra sempre em teus braços É grande meu amor, faz volta por favor Eu te quero a cada instante Eu quero que você, queira conviver que tu és minha querida Será que ele te dá amor mais do que eu? Isso não é possível Ele não quer te amar, ele só quer te enganar Bota calma minha alma Não importa quanto tempo passa Você será sempre minha mãe DJ Val, arrebentando com você Olha a onda Quebrou o juramento Agora tem que pagar Desculpa meu amor, não acaba o nosso casamento Você não me merece, botou outra em meu lugar Ninguém não vou negar, juro, foi coisa de momento Antes de fazer você tinha que pensar O nosso amor era tão lindo Você não pôde acabar Agora tem que pagar Foi você que procurou Porque você me enganou Porque tem que ser assim Não vou viver infeliz Foi você que procurou Porque você me enganou Cada um pro seu lado Porque tem que ser assim Cada um pro seu lado Não vou viver infeliz DJ Val Olha a onda De seu nome Me diz o que está acontecendo com você Fala pra mim que juntos Sei que vamos resolver Maior que o ciúme A tristeza é a paixão O sentimento puro que tem no seu tempo É, lembrar daquela igreja O anel e as consequências A riqueza na pobreza Na saúde ou na doença Te viram de mãosadas Com outra em meu lugar Quebrou o juramento Agora tem que pagar Desculpa meu amor Não acabe o nosso casamento Você não me merece Botou outra em meu lugar Fiquei no dom negar Juro foi coisa de momento Antes de fazer você tinha que pensar O nosso amor era tão lindo Você não podia acabar Agora tem que pagar Cada um do seu lado Foi você que procurou Cada um do seu lado Porque você me enganou Cada um do seu lado Porque tem que ser assim Cada um do seu lado Não vou viver infeliz Cada um do seu lado Foi você que procurou Cada um do seu lado Porque você me enganou Cada um do seu lado Porque tem que ser assim Cada um do seu lado Não vou viver infeliz Que ingrata a solidão porque me faz lembrar de você O meu peito arde de paixão, quero esquecer Momentos que passei junto a ti, é difícil pra mim O amor que tu não quer sentir, juro que vou conseguir Sei que tudo não é como a gente quer, mas estou falando de amor Dá uma chance para mim, tirar do peito a dor tão ruim Mas você não viu, eu chorei demais, quero que cure do meu peito essa dor Só você nem tem o que ninguém mais tem, é só tudo meu bem Não, 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 não Ritmo quente Que ingrata a solidão porque me faz lembrar de você O meu peito arde de paixão, quero esquecer Momentos que passei junto a ti, é difícil pra mim O amor que tu não quer sentir, juro que vou conseguir Sei que tudo não é como a gente quer, mas estou falando de amor Dá uma chance para mim, tirar do peito a dor tão ruim Amor Mas você não viu, eu chorei demais, quero que cure do meu peito essa dor Só você nem tem o que ninguém mais tem, é só tudo meu bem Não, 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 não Feta Não Perdoa-me Não, não, não O que eu vou fazer? Kelvin, estourando Uma eterna paixão Eu te juro que perdi toda razão Perdi a noção do tempo por engano Quis pra minha vida um casal eterno Por pensar que era A astro do teu filme de amor Vivo entre celas Condemado e jogado a solidão Pensando que um dia foi minha rainha E por tudo isso peço não me esqueça Aprendi que a solidão castiga Se tu não estás Não tem sentido a vida Só te peço os teus lábios bem molhados E volte a me amar, perdoa-me Já não sinto pena, só dói as feridas Encerrado por completo, meu amor É um sentimento amargo e escuro Do qual eu não quero nunca mais provar Tu chegaste para pedir meu perdão Deixa eu te dizer Que eu não sou de pedra Eu não sou tão safada quanto ela Saia da minha mesa, por favor Não me peças mais Queira meu Não vou voltar atrás Perdoa meu Você é muito traiçoeiro Não posso voltar jamais Me restou de ti Nada mais Uma oportunidade Me deixaste muito pouco Com as suas crueldades Nem carinho restou Eu solto a escuridão Não vou pra fazer Embora porque meu corpo entreguei pra outro mar Perdoa-me Não, não, não O que eu vou fazer? Perdoa-me Não, 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 não O que eu vou fazer? Aprendi que a solidão castiga Se tu não estás Não tem sentido a vida Eu não sou tão safada quanto ela Saia da minha mesa, por favor Não me peças mais Queira meu Não vou voltar atrás Perdoa-me Você é muito traiçoeiro Não posso voltar jamais Me restou de ti Nada mais Uma oportunidade Me deixaste no sufoco Com as suas crueldades Nem carinho restou Eu sou teu rei A escuridão Que vou fazer? Agora porque meu corpo entreguei pra outro mar Perdoa-me Não, não, não O que eu vou fazer? Perdoa-me Não, não, não O que eu vou fazer? Não me peças mais Queira-me Não vou voltar atrás Perdoa-me Você é muito traiçoeiro Não posso voltar jamais Me restou de ti Nada mais Uma oportunidade Me deixaste no sufoco Com as suas crueldades Nem carinho restou Eu sou teu rei A escuridão Não volto a fazer Vai embora Porque meu corpo entreguei pra outro mar Perdoa-me Não, não, não O que eu vou fazer? Perdoa-me Não, não, não Não volto a fazer Não, não, não Não, não, não Você jurou pra mim Que vai me amar Eu não consigo mais me esperar A ânsia foi maior E me entreguei A outro alguém Passamos uma noite de amor Nosso escorpos se envolvendo Foi tão bom Você jurou demais E não me deu Amor O homem que eu encontrei Me fez feliz Me abriu todas as portas Do amor Me fez uma mulher realizada E me tirou todas as portas E me tirou todas as portas Do amor O homem que eu encontrei Me fez feliz Me abriu todas as portas Do amor E me tirou todas as portas Do amor E me mostrou O prazer do amor Conquistou Foi tão bom Amor Amor E me mostrou O prazer do amor Conquistou Foi tão bom Amor Quando eu prega Pontos O homem que eu encontrei Me fez feliz Me abriu todas as portas Me abriu todas as portas Do amor O homem que eu encontrei O homem que eu encontrei Me fez feliz Me abriu todas as portas Do amor Me fez uma mulher realizada E me tirou todas as portas Do amor E me mostrou O prazer do amor Conquistou Foi tão bom Amor Me mostrou O prazer do amor Conquistou Foi tão bom Amor Oh, oh, oh És tudo em minha vida, sem você não sou nada Te amarei de novo, já não tenho palavras Por favor me abraça e me diz que não vive sem mim Meu bem, não tenha medo, tuas caríces me acalma É verdade, eu te sinto por toda madrugada Como se tudo em minha mente fosse explodir Só sei que quero levar-te comigo, pois todo azul do mar vem a ti Eu sempre esperei e quero esse amor, porque contigo sou feliz Contigo sou feliz Nós dois estamos perdidos em um barco sem destino Não produz o amor proibido Atracados pelos mares da paixão Perdidos em um barco à deriva Almas gêmeas de uma vida Esperando de uma vez a nossa terra prometida Quero encontrar um caminho à nossa felicidade Dependendo um do outro nos amar de verdade Somos um coração que se ama e não vai naufragar Só sei que quero levar-te comigo, pois todo azul do mar vem a ti Eu sempre esperei e quero esse amor, porque contigo sou feliz Contigo sou feliz Nós dois estamos perdidos em um barco à deriva Não produz o amor proibido Não produz o amor proibido Atracados pelos mares da paixão Perdidos em um barco à deriva Almas gêmeas de uma vida Esperando de uma vez a nossa terra Perdidos em um barco sem destino Não produz o amor proibido Não produz o amor proibido Não produz o amor proibido Atracados pelos mares da paixão Perdidos em um barco à deriva Almas gêmeas de uma vida Esperando de uma vez a nossa terra prometida 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 Vi-se louco E o teu noivo, ele é muito moço Você vai ter problemas e vai ser tarde demais Ainda por cima não te ama, ele mente e te engana Você vai viver pra sempre com um homem a te odiar Tenho muita paciência e muita competência Por isso eu me motivo a te esperar Amor, não é esse amor E você sente essa obsessão Tua ilusão, do teu pensamento Você me diz coisas pra conquistar meu coração Viajando em pensamento, passei pro teu colégio Me informaram que te viram com um noivo pra casar Mas eu não te encontrava, isso me preocupava Para acabar minha ancha eu vou ter que te ligar Liguei pra vários números, sua família não me informou E eu só aprendo sem amor, eu só tenho uma só opção Eu sei que ele gostava, mas sou eu que te amo Oh padre, parabéns, seu barulho é do melhor Mas ele não te amava e você não contastava Mesmo assim, vou pra igreja para se casar Minha única esperança está nas minhas palavras Não quero, tem um noivo Não me desprezes por favor Oh, a esse amor O que você sente É só obsessão Uma ilusão Do teu pensamento Você me diz coisas Pra conquistar meu coração Amor, oh esse amor Que você sente, essa obsessão A ilusão, o teu pensamento Você me dispõe mais Pra conquistar meu coração Nosso amor, nosso amor Não me despreze Essa é uma obsessão Não magoe meu coração Nosso amor, nosso amor Não viverei sem você Essa é uma obsessão Nosso amor Não sei o que se passa com minha amada Será que ela me quer Se nem quer me olhar Estou sofrendo tão sozinho Sem motivos Se me deixa a esperança Eu não canto a cada dia a mais Eu mereço tuas cariças, minha morena Perdoe o corpo novamente Estou esperando esse lindo amor Como viverei? Como viverei? Minha querida, não sei onde tu estarás Como viverei? Como viverei? Minha morena, onde ela andará Porque, porque, não deixa eu te amar Se sempre eu te quis Vem pra mim outra vez Porque, porque, não deixa eu te amar Se sempre eu te quis Vem pra mim outra vez Suído, amor O meu coração já não aguenta Viver mais sem você Eu te quero, minha morena Eu passo muitas noites a sonhar Sem pensar que estás com outro O meu coração já aumenta Cada dia a mais Como viverei? Como viverei? E a minha amada, onde você andará? Como viverei? Como viverei? Minha morena, se há outro em meu lugar Porque, porque, não deixa eu te amar Se sempre eu te quis Vem pra mim outra vez Porque, porque, não deixa eu te amar Se sempre eu te quis Vem pra mim outra vez Porque, porque, não deixa eu te amar Se sempre eu te quis Vem pra mim outra vez Porque, porque, não deixa eu te amar Se sempre eu te quis, vem pra mim outra vez Por que, por que, não deixa eu te amar Se sempre eu te quis, vem pra mim outra vez Por que, por que, não deixa eu te amar Se sempre eu te quis, vem pra mim outra vez Por que, por que, não deixa eu te amar Não, é minha cama Que vamos resolver as nossas brigas Pra que fazer amor Depois de sofrer, lamentar a dor Teus abraços não tem mais calor Os teus beijos já não tem sabor Sexo sem amor Não, eu não quero mais Sexo sem amor Não, eu nunca mais Sexo sem amor Não, eu não quero mais Sexo sem amor Não, eu não quero mais Lua, morena Não, é minha cama Que vamos resolver as nossas brigas Pra que fazer amor Depois sofrer, lamentar a dor Teus abraços não tem mais calor Os teus beijos já não tem sabor Sexo sem amor Sexo sem amor Não, eu não quero mais Sexo sem amor Não, eu nunca mais Sexo sem amor Não, eu não quero mais Sexo sem amor Não, eu não quero mais Sexo sem amor Não, eu nunca mais Sexo sem amor 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 Eu sei, é gostoso, quero me entregar Mas se preparando, hoje eu quero te amar Eu sei, é gostoso, quero me entregar Mas se preparando, hoje eu quero te amar Vem, hoje eu quero te amar Vem, oh, oh, vem Oh, se tem algo diferente que me faz Me perder no tempo, agora Estou pronta, quero te entregar Olha, o meu amor é quente Garota, faça diferente essa noite É só pra te amar Agora vamos sair pra dançar A noite é nossa, vamos brindar O sol já, já vai chegar E no meu quarto, eu quero te amar Me dá teu carinho, me faz delirar Seu corpo é só tesão feito pra amar Me dá seu carinho, me faz delirar Seu corpo é só tesão feito pra amar Vem, hoje eu quero te amar Vem, oh, 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 vem Vem, hoje eu quero te amar Vem, oh, 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 vem Oh, se tem algo diferente que me faz me perder no tempo Agora estou pronta, quero te entregar Olha, o meu amor é quente, garota Faça diferente essa noite, é só pra te amar Agora vamos sair pra dançar, a noite é nossa, vamos brindar O sol já, já vai chegar E no meu quarto quero te amar Me dá teu carinho, me faz delirar Seu corpo é só tesão feito pra amar Me dá seu carinho, me faz delirar Seu corpo é só tesão feito pra amar Vem, oh, 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 vem Hoje quero te amar Vem, oh, 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 vem Você é a mulher dos meus sonhos Foi demais o que nós passamos E antes que o dia amanhecer Vou pedir pra não esquecer Eu te amo e só você me traz a cura Eu não posso mais viver sem ti Espero Que as palavras que falei te façam mais feliz E o destino de dois corações é o amor Então me diga Então me diga Eu te amo e só você me traz a cura Eu não posso mais viver sem ti Espero Espero Que as palavras que falei te façam mais feliz E o destino de dois corações é o amor Se ama-me o quanto eu te amo Te amo cada vez mais Meu coração sorribe se você estiver junto a mim Se ama-me o quanto eu Te amo cada vez mais Meu coração sorribe se você estiver junto a mim Me escuta, amor Não tem pra que viver a aventura Sou seu amor Espero Nunca te perder um dia Eu te amo e só você me traz a cura Eu te amo e só você me traz a cura Eu te amo e só você me traz a cura Eu te amo e só você me traz a cura Eu te amo e só você me traz a cura Só depois de um ano que percebi Eu te amo e só você me traz a cura Eu te amo e você me trago Você brincou, não quero mais O seu amor não entendi Por isso peço que você Desapareça de uma vez Adeus Não volte aqui Juro que prefiro assim Sei que vou sofrer Sei que vai doer Mas tem que ser Adeus Sei que é muito difícil, eu sei Mas você sempre quis isso, notei Nessa história só fui eu quem amei Não fui amada Sempre fui apaixonada, sofri Na calada da noite chorei Só depois de um ano que percebi Fui enganada De tsunami De tsunami Adeus Não volte aqui Juro que prefiro assim Sei que vou sofrer Sei que vai doer Mas tem que ser Adeus Não volte aqui Juro que prefiro assim Sei que vou sofrer Sei que vai doer Mas tem que ser Adeus 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 Música Banda Banda Bejabur E DJ Juninho Portugal O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou Me libera, não insista Vai viver um outro amor O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou Me libera, não insista Vai viver um outro amor Me lembro quando me deixou sozinha Amor, o que fez pra merecer Se pensa que eu sou sua menina Não sou o brinquedo pra você Me lembro quando me deixou sozinha Amor, o que fez pra merecer Se pensa que eu sou sua menina Não sou o brinquedo pra você Eu quero te possuir Quero você todinha pra mim Eu quero te possuir Quero você todinha pra mim O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou Me libera, não insista Vai viver um outro amor O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou Me libera, não insista Vai viver um outro amor O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou Se não sou o que pensou Me libera, não insista Vai viver um outro amor O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou Me libera, não insista Vai viver um outro amor Me lembro quando me deixou sozinha Amor, o que fez pra merecer Se pensa que eu sou sua menina Não sou o brinquedo pra você Me lembro quando me deixou sozinha Amor, o que fez pra merecer Se pensa que eu sou sua menina Não sou o brinquedo pra você Eu quero te possuir Quero você todinha pra mim Eu quero te possuir Quero você todinha pra mim O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou Me libera, não insista Vai viver um outro amor O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou Me libera, não insista Vai viver um outro amor Amor, por favor Não desligue o telefone Eu sou sua mulher E você é o meu homem Amor, por favor Não desligue o telefone Eu sou sua mulher E você é o meu homem A vida inteira Te dei o meu amor Por um deslize Não mais me perdoou Se eu errei Foi porque não me amou Tô quente Me perdoou, meu amor Se eu errei Foi porque não me amou Tô quente Me perdoou, por favor Esse dá um tempo Pra minha cabeça Sai da minha vida Antes que eu enlouqueça De novo essa história Não venha se desculpar Você não vale nada O telefone Eu vou desligar Amor, por favor Não desligue o telefone Eu sou sua mulher E você é o meu homem Amor, por favor Não desligue o telefone Eu sou sua mulher E você é o meu homem 719138080808 É show! Amor, por favor Não desligue o telefone Eu sou sua mulher E você é o meu homem Amor, por favor Não desligue o telefone Eu sou sua mulher E você é o meu homem A vida inteira Te dei o meu amor Por um desligue Não mais me perdoou Se eu errei Foi porque não me amou Tô quente Me perdoa, meu amor Se eu errei Foi porque não me amou Tô quente Me perdoa, por favor Esse dá um tempo Pra minha cabeça Sai da minha vida Antes que eu enlouqueça De novo essa história Não venha se desculpar Você não vale nada O telefone Eu vou te dar Amor, por favor Não desligue o telefone Eu sou sua mulher E você é o meu homem Amor, por favor Não desligue o telefone Eu sou sua mulher E você é o meu homem Disse adeus E nem me deu um tempo Para explicar Eu pude ver o brilho Daquele olhar Que você iria me deixar De vez Disse adeus E eu saí correndo No meio da rua Gritando e implorando Quase toda nua Você é o meu homem Não me deixe Assim E não me deixe assim Disse adeus E nem me deu um tempo Para explicar Eu pude ver o brilho Daquele olhar Que você iria me deixar De vez Disse adeus E eu saí correndo No meio da rua Gritando e implorando Quase toda nua Você é o meu homem Não me deixe assim E não me deixe assim Jamais outro homem Jamais outro homem Tomou seu lugar Porque você não deixa Eu te explicar Que aquele cara É apenas um amigo Jamais outro homem Só você é o meu coração Só você é o dono Do meu coração Por você eu estou De joelhos no chão Te implorando amor Não me deixe Assim E não me deixe assim Bom dia Bom dia Cariça Disse adeus E nem me deu um tempo Para explicar Eu pude ver o brilho Daquele olhar Que você iria me deixar De vez Disse adeus Disse adeus E eu saí correndo No meio da rua Gritando e implorando Quase toda nua Você é o meu homem Não me deixe Assim Eu não me deixe Assim Jamais outro homem Tomou seu lugar Porque você não deixa Eu te explicar Que aquele cara É apenas um amigo O meu Só você é o dono Do meu coração Por você eu estou De joelhos no chão Te implorando amor Não me deixe Assim Jamais outro homem Tomou seu lugar Porque você não deixa Eu te explicar Que aquele cara É apenas um amigo O meu Só você é o dono Do meu coração Por você eu estou De joelhos no chão Te implorando amor Não me deixe Assim Não me deixe Assim De joelhos no chão É apenas um amigo É apenas um amigo Estou sozinho Sem você do meu lado sei que não é desquilo Sem beijo a seus lados é um desartil Eu estou sendo sincero Estou apaixonado A soma de três corações todos são encantados Não sabe o que os outros pensam vivendo a fingir Às vezes me pergunto porquê Quando você volta insensata Eu vou cair mais uma vez Fecho os olhos, beijo sua boca Eu vou cair em seus braços, peço pra não ir Coração partido Lábios divididos de amor Eu não quero dividir seus lábios Me diz o que faço Ter você só pra mim, meu amor Não quero mais compartilhar seus lábios O amor O amor Dividido Eu sofro tanto Amigos me aconselham que eu procure um outro amor E se siga em frente E sempre tenho o que esperar Paciente Não permito o outro tocando em ti Renuncia a este amor Que só te fez chorar Nunca te deu valor Vivendo a vida torturada Vemos meus braços ser amada Aí é só nós dois Quando você volta insensata Eu vou cair mais uma vez Vejo os olhos, beijo sua boca Eu vou cair em seus braços, peço pra não ir Coração partido Coração partido Lábios divididos de amor Eu não quero dividir seus lábios Me diz o que faço Ter você só pra mim, meu amor Não quero mais compartilhar seus lábios Lábios divididos O amor O amor O amor E eu não quero mais compartilhar seus lábios Dividir seus beijos Lábios divididos Lábios divididos Lábios divertidos Lábios divertidos Lábios divertidos Quando você chegou pra mim Dizendo que ia ser o meu amor Com suas palavras bonitas, você me encantou Fui envolvida em seus beijos, seus abraços, mas você me enganou Quando você chegou pra mim Dizendo que ia ser o meu amor Com suas palavras bonitas, você me encantou Fui envolvida em seus beijos, seus abraços, mas você me enganou Eu já estava apaixonada Não tinha como voltar atrás Eu preciso agora é te esquecer E tentar não sofrer mais Eu não quero conversa Acreditei nas tuas promessas E acabei ficando sozinha Eu não quero conversa Acreditei nas tuas promessas E terminei Ficando sozinha E acabei Ficando sozinha Ficando sozinha Ficando sozinha Ficando sozinha Eu já estava apaixonada Dizendo que estranha Não tinha como voltar atrás Não tinha como voltar atrás Eu preciso agora é te esquecer E tentar não sofrer mais E tentar não sofrer mais Eu não quero conversa Acreditei nas tuas promessas E terminei ficando sozinha Eu não quero conversa, acreditei nas tuas começas E acabei ficando sozinha E terminei ficando sozinha E terminei ficando sozinha E terminei ficando sozinha E acabei ficando sozinha Marcas Você deixou No meu lençol, no meu quarto Nas nossas noites de amor Meu corpo Meu coração Não tem falta No teu corpo No toque da tua mão Sozinha fico louca Não dá pra me conter Eu quero a tua boca E o teu fogo a me aquecer Ao menos outra noite Igual a tantas outras Me faz sentir você Mais uma vez Dentro de mim Me possuo Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Você deixou no meu lixal, no meu quarto, nas nossas noites de amor Meu corpo, meu coração, sentei falta do teu corpo e o toque da tua mão Sozinha fico louca, não dá pra me conter Eu quero a tua boca e o teu fogo a me aquecer Ao menos outra noite, igual a tantas outras Me faz sentir você mais uma vez dentro de mim Me possui Me possui Me possui Me possui Me possui Me possui Que queria meu amor Minha paixão É te amar Mãe E vou embora É te amar É te amar Mãe Jurei Eu sei Mãe Eu sei Eu sei Mãe Você Eu sei 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 Louca, eu que sou Faz amor comigo, quero estar contigo Nesse amor, vendido, entre eu e você Vem beijar minha boca, vem me deixar louca Tira minha roupa, vem me enlouquecer Faz amor comigo, quero estar contigo Nesse amor, vendido, entre eu e você Vem beijar minha boca, vem me enlouquecer Banda Shakespeare DJ Sandro, a evolução do drag Ontem eu tive um sonho com você Foi um sonho lindo de amor Eu sonhei que era o seu príncipe encantado O seu Shakespeare apaixonado Acordei e vi que era verdade Eu estava mesmo a te amar Te amar No meio da cama Eu amei e fui amado Como Shakespeare apaixonado Em cada anoitecer Eu quero te amar Quero te dar prazer E ao dormir e sonhar Quero te acordar Estar sempre ao teu lado De novo de novo De novo te amar E ser amado De ser teu Shakespeare apaixonado E ser teu Shakespeare apaixonado Contigo pra fazer amor Acordei e vi que era verdade Eu estava mesmo a te amar Eu estava mesmo a te amar Te amar No meio da cama Eu amei e fui amado Como Shakespeare apaixonado Como Shakespeare apaixonado Fica comigo Não me abandone Sou teu menino Sou teu homem Sou teu poeta Fica comigo, não me abandone, sou teu menino, sou teu homem, sou teu poeta. Um sonhador, a noite quero estar contigo, a noite quero estar contigo, a noite quero estar contigo pra fazer amor. Mãe, 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 mãe. Amém. Eu não posso mais me segurar Minha prisioneira seu olhar Se você soubesse o meu pensar Me devoraria no piscar Tudo em você é mais bonito Sei que você não ligar pra mim E eu já não tenho mais saída Vou criar coragem, ser feliz E se me causa um tesão incontrolável Você me fez arrepiada de amor É tão gostoso sonhar com você É tão ruim o que me causa prazer E eu não penso mais em nada É tão gostoso sonhar com você É tão ruim o que me causa prazer E eu não penso mais em nada Quero te beijar, quero te amar Quero me deliciar Quero te beijar, quero te amar Quero em você gritar Quero te beijar, quero te amar Quero me deliciar Quero te beijar, quero te amar Quero em você gritar Quero te amar, quero te amar Quero te amar, quero te amar E eu já não tenho mais saída, vou criar coragem, ser feliz Você me causa uma visão incontrolável Você me fez arrepiada de amor É tão gostoso sonhar com você, é tão real que me causa perder E eu não penso mais em nada É tão gostoso sonhar com você, é tão real que me causa perder E eu não penso mais em nada Quero te beijar, quero te amar, quero me deliciar Quero te beijar, quero te amar, quero em você brindar Quero te beijar, quero te amar, quero me deliciar Quero te beijar, quero te amar, quero em você brindar Quero te beijar, quero te amar, quero me deliciar Quero te beijar, quero te amar, quero em você brindar Quero te beijar, quero te amar, quero me deliciar Quero te amar, quero te amar, quero te amar, quero te amar